Música 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 Já é, eu te ofesso 50 anos até com o guerra e 50 anos acho até ele Mas agora eu vou se afirmar, quando eu não esquece de fazer uma dele, eu não sei porque ele não vai ficar branco, agora eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro do cara, eu te amei Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro, isso não é toto Eu te adoro, você está se enganando Para de falar Eu te adoro, eu te amo Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Porque o amor é um caperco Mas o espírito do bem O que você está me entendendo? Não é preciso que tudo aconteça Acolha-me do seu amigo O seu cheque da maneira como você gosta Ele é um homem de raza da raca Se vier alguém em casar Eu não me lembro de uma chata Na rua 7 Se você é uma mulher Eu sou um balafato E o fustício de fato Não é porque os amigos De uma casa, como o cas שכ projet Esudo ficaria no kunnen E outra roupa Se achou puro 쿠JE E as susto éção Vou pedir uma roupa Vou pedir uma roupa Onde está? Uma mulher é uma mulher Eu fujuro pra ter que sou casaco Eu sou prender uma roupa Então se você está me prender Ou seja também Uma roupa A carne e uma br вам Eu fujuro para ter Uma bordo Não vai ter Minha amora E se pagar Uma pessoa em namora Perme that Ele é um casaco E na forma Traum Oléluia. Baima!!! Que asc вопросы do que fazia. Além dos diziscais. Quintaira. Só quero acompanhar framework do cuente acredita, pois tu não pode aceitar a수� bermane, pois eu morro sem casal. É só andar. Quando é comigo né? Será que é muito bom? Tendo a boca com amor e a boca com zizabuticola Aprenda teu cheiro o espírito de ensinar De ensinar a psicodei Como é que chama? Marei! Ya, 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 ya Tendo a boca com amor e a boca com zizabuticola Aprenda teu cheiro o espírito de ensinar a psicodei Porque amam do mundo escola Diga a vida e nós com o teu amor Nossa Senhora Por favor, eu fico tanto tempo de muito... ...ehhh, eu fico tanto tempo de tudo. Não me fico no mali-chuto racionário. Em 2000! Em 1998! Em 1998! Quando você vai com o senhor? Olha, 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 olha. Vem, vem na casa do senhor! Olha, 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 olha! Na casa do 4, 4, 3, 2, 3, 2, 3... Eu vou tomar um pôtre, 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 eu vou tomar um pôtre. Então, esse senhor aqui! Entende-me! Fimando um pôtre, Eu vou tomar um grande carro, eu vou tomar um pôtre. Como é que nós vamos? Quero que nós vamos lá, porque eu vou dar um música, mas eu vou tomar um pôtre. Como é que nós vamos lá? Em 2000, minha hora é meu pôtre. E aí, a minha hora é meu pôtre. Em 2000, minha hora é meu pôtre. Em 2000, minha hora é meu pôtre. Olha, 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 olha a casa, olha lá. Corpo, olha, olha, olha a casa... Aventando os mesmos entre os caminhos Eleva dentro do Senhor e me salvou E se depois de Jesus Ele é esquecido aquele templo Aventando o meu tempo Ele é assim que não precisa ser Quando os prêmios querem Não vai levar as querem O meu irmão é pambi Veja que ele se não Acharizar a morroma reia Acharam a chinelo Está vendendo o remédio De barato e não tem meximento E o que é que tem uma colada E esse Senhor O que esta na plural De barato e não tem meximento O que o trem é sentado Se o Senhor Ele também éеспitá-loarnad O Steinato Aavisa que não mexe Os frac色 de Mickey Tekelah Mulhar Abrueperto Não deixa Abracar Aavisa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?